E é direto aqui da Vivens, Clínica Estética, que a gente passa para pegar todas as novidades de beleza. E hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente, que é uma outra especialidade aqui da Vivens, e que cuida da moldura dos nossos olhos, não é? Que é a sobrancelha, não é, Mourinha? Sim, as sobrancelhas são muito importantes para o nosso rosto, para a nossa beleza. São muito importantes, não é? Sim, ela é a moldura do nosso rosto. Uma sobrancelha bem feita, dá um aspecto para a pessoa ser uma pessoa de bem com a vida, com a pessoa feliz, com certeza. E eu acho assim, que a sobrancelha é uma coisa marcante em uma pessoa, não é? Sim. E vocês têm técnicas, uma técnica diferenciada aqui na Vivens, não é? Sim, a técnica que a gente trabalha aqui na Vivens é a microblending, tá? É a técnica mais realista que tem hoje no mercado. Essa técnica, ela faz com que o pigmento fique mais superficial na pele. E ele fica super natural ao pelo lado, não é? É, por isso que ela dá o aspecto de naturalidade para a sobrancelha. Esses fios, eles são feitos um por um, imitando o nosso pelo. Em sobrancelhas mais ralas, a gente faz mais inserção de fios. Onde tem mais pigmento por causa do pelo, a gente faz menos fios. Claro. A cor e a tonalidade do pigmento vai de acordo com a pele e o pelo. E dá para fazer um formato. Sim, sim. Tem toda uma medida. Então, a menina vai fazer toda uma avaliação. Faz o design. O design da sobrancelha, sim. E limitando conforme a sobrancelha da pessoa. Me diz uma coisa, Mônica. Quanto tempo dura essa sobrancelha? Ela tem duração, em média, de 8 a 18 meses. Ah, é bastante tempo, não é? Sim. Ela não é uma sobrancelha permanente, definitiva. Como outras técnicas que existiam. Sim, mas de qualquer maneira, quando tu faz uma micro pigmentação, tu tem que fazer uma manutenção e tem que refazer ela. Sim, porque ela fica apagada. Praticamente nesse período também, né? É, porque ela fica apagada. Ela fica com outro tom de pigmento. Claro. Ele vai alterando conforme os anos. E depois de um ano e dois meses, mais ou menos, tu já vê que ela está um pouco mais fraca. Então, como tu quer... Daí dá para fazer um retoque ou tem que refazer toda ela? Dependendo da sobrancelha. Se é uma sobrancelha que tem várias falhas, pode ser que a pessoa tenha que refazer ela toda. E outra coisinha, Mônica. Quanto tempo leva essa aplicação? É, ela leva em torno de duas horas, mais ou menos. É, porque é bom para a gente dizer aqui no programa que muitas mulheres, às vezes, trabalham, tem que reservar aquele período para poder fazer a sobrancelha. É, o que mais leva tempo é fazer o formato perfeito. Claro. Ela mostra para o cliente, ela mostra, ah, está bom assim, porque é um pouquinho mais fina, um pouquinho mais grossa, conforme que a pessoa também gosta, porque a sobrancelha muda muito a pessoa. Claro. Então, você não pode fazer um desenho para todo mundo. Você tem que chegar, conversar com a cliente, ver se ela tem o hábito de se maquiar, se ela gosta de uma coisa mais forte, um pouco mais fraca. Sim, uma sobrancelha que tu não te identifica, tu não te reconhece. É, sim. A pessoa tem que olhar e se amar, porque faz toda a diferença. É, com certeza, ela faz muita diferença. E vocês têm dias especiais para a agenda ou não? Sim, ela vem, é uma menina que vem de fora. Tá. Então, a gente traz ela, ela vem agora, a nossa próxima agenda, no dia 22 do 6. Tá, dia 22 de junho, então, a próxima agenda para microblending, não é? Aqui na Vivens, clínica estética. Gente, com essa duração toda, é bastante tempo, não é? Para quem vai para a praia, dá para mergulhar, tudo normal. E fica tranquilo. É uma sua corda com a sobrancelha linda todos os dias. Ah, isso é bom, não é? Porque a gente acordar de manhã, quem tem pouco pelo, sabe, assim, ó, e que bota um lápis, alguma coisa, é horrível. Tu entra numa piscina. Ou tu tá com o teu namorado, tu acorda de manhã sem sobrancelha, é um horror. É, é outra vida. Eu gosto de sobrancelha sempre. É isso aí. Além de tudo isso, é claro que a Vivens tem todos os tratamentos para deixar as mulheres e os homens muito mais bonitos, muito mais relaxados. A Vivens fica aqui na Plínio Brasil Milano, no dia 126, com estacionamento e agenda, então, no dia 22 de julho. Aproveite, já faça a sua agenda e não perca a oportunidade de ficar com o rosto perfeito, com uma sobrancelha maravilhosa.